Faxel, bom dia pra todos aí. Tá bom, obrigado, Genilson. Bom dia. A gente vai chegando ao fim do jornal. Amanhã, claro, a gente vai voltar com informações sobre a audiência do caso Henri. Os acusados de Jair e Munique serão ouvidos hoje. E tem mais informações sobre outra audiência. É, hoje tem audiência do caso Agatha, menina que morreu baleado na Alemão, se lembra, dentro de uma combi 2019. Tudo isso a gente atualiza pra você amanhã aqui no Bom Dia Rio. Muito obrigado pela sua companhia. E agora você fica claro com as notícias do país e do mundo, com o Bom Dia Brasil que tá chegando, a gente volta amanhã, né? Ah, sim. E pra quem tá saindo de casa, guarda chuva, fecha a janela, porque tem previsão de chuva ainda hoje ao longo do dia. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado. E olha, você sabe, né, quem acorda cedo, acorda com o Bom Dia Rio. Até amanhã, às 6 da matina. Beijo grande. Tchau, tchau. Hoje Tchau, tchau.